Em 2018 eu estava na Chapada da Diamantina quando eu tive um insight criando uns programas que me trouxeram mais alegria, mais prazer de fazer, uma alegria na realização da transformação e da cura, o coaching quântico. Eu viajei 7 países, 6 estados americanos, quase todos os estados brasileiros. Muitas pessoas passaram por curas incríveis, transformações, elevação do padrão de percepção da realidade. Durante a pandemia nós realizamos o coaching quântico online experience, que os resultados foram tão exitosos quanto o evento presencial. E agora me bateu a saudade de trazer de volta essa possibilidade pra você que não pôde participar e pra você que já participou. Tiveram pessoas que participaram 4 vezes pra você ter a ideia da qualidade desse trabalho. Nós estamos lançando o coaching quântico online, experiência onde você vai receber tudo que foi produzido nas experiências anteriores. E nós vamos passar um dia inteiro de uma imersão onde vamos trabalhar a cura do sagrado feminino e masculino e a relação com os pais. Usando todas as técnicas, tudo que eu me aprofundei, tudo que eu evoluí desde então. Então nós vamos estar trazendo conteúdo no dia 18, o dia inteiro de manhã até o início da noite. Vamos estar juntos. Mas esse programa, pra você acessar com uma condição imperdível, quase inacreditável, você tem que entrar no grupo VIP do WhatsApp, que vai ser oferecido durante apenas um dia na próxima semana. Se tiver no Instagram, comente coaching, né? Se tiver no grupo de WhatsApp, só clica no link, entra no grupo pra saber de todas as informações.